Tcham, 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 tcham É pra lá, gente, mãe Abra pra ver Não acredito Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui com a... Oi, gente Gente, eu tô igual a Vivi E foi coincidência, né, Vivi? E o vídeo de hoje vai ser Tudo que a gente não tem a minha mãe como A gente tá em quarentena Não tem nada pra fazer A gente tá em quarentena e como é que eu vou sair pra comprar as coisas? Aí é que tá Já que você não pode sair pra comprar as coisas Você vai comprar online Gente, essa edição Vai ser um pouco diferente Vocês tão vendo, não tem roleta, mas tem dois botões Porque vai ser assim Explica aí como é que vai ser Se a gente apertar o botão certo A gente pode escolher a loja Só que sem a gente apertar o botão errado Ai, eu escolho a loja Ai, não Eu quero escolher a minha loja Eu também Bate Hoje em dia não se bate com o botão Hoje em dia se bate com o botão Esse vídeo tá muito legal Então já deixe seu like E se inscreve aqui no canal E clica no sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo E o vídeo já vai começar Bem-vindo ao mundo da Vivi Quem começa? Eu Tá bom Vá Tira a palha, pedra, papel e tesoura, não? Pega, papel e tesoura Pega, papel e tesoura Pega, papel e tesoura Pega, papel e tesoura Pega, ganhou Senão você perde coisas Senão você perde tudo Não ganha nada Desqualificada É Gente, não posso escrever nem letra e nem número Gente, a Clô vai começar Clô, você pode apertar qualquer um dos dois, tá? Você escolhe o que você quer E se você não Se você pegar o errado A mamãe vai dizer uma loja pra você Tá Tá? Vá Um, dois, três e Uh, você acertou, filha Qual é a loja que você quer? É Target Target Vou marcar Um minuto pra Clô Um, dois, três e Já Terminou? Sim Gente, a Clô terminou Esse aqui foi o desenho dela E agora é a vez da Vivi Fecha os olhos, Vi Pode apertar Um, dois, três Eu vou dizer a sua loja Tá bom Eu vou ser legal com você Você vai poder escolher do Amazon Tá bom Posso começar? Sim Já Ah, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha visto um dia desse Que eu amei muito no Amazon Você tem 20 segundos Ah, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Nossa, gente, ficou muito lindo Gente, olha o que a Vivi pediu E agora? Ai, a minha Gente, a minha A minha ficou lindo Gente, a da Clô é da Target E a da Vivi é do Amazon E agora eu vou comprar online E volto já Gente, essa daqui é a Sky, né? Do Palpatru Dá pra ver, obviamente Que eu tô tentando aqui no site da Target E, ó, só tem essa Não tem ela sozinha Ela grande Eu achei que ela queria uma grande Mas não tem Então eu vou comprar essa daqui Agora a da Vivi, gente Essa daqui parece uma capinha de celular, né? É do Amazon Vou procurar Vai demorar, né? Pra achar a capinha dela Vou ter que procurar muito Porque no Amazon tem muitos produtos Gente, eu já comprei a capinha da Vivi Depois vocês vão ver Assistam o vídeo pra ver qual foi a que eu comprei Então, gente Como vocês podem ver Nós estamos com roupas diferentes, né? É porque a gente pediu as coisas online, né? Então demorou uns dias pra chegar Mas, agora que chegou Vamos mostrar a vocês o que nós ganhamos Isso ali Gente, primeira rodada Vivi pediu essa daqui E Cloclói pediu isso daqui Vamos ver o que a gente comprou Ai, tô muito animada Eu também Cloclói ganhou essa daqui Porque ela pediu a Sky Mas não tinha só a Sky, gente Como vocês viram Eu pedindo, então Eu gosto da Sky Eu gostei muito, muito da Sky Você gostou disso? Sim Vale que minha mãe ia ser Vivi, a sua tá aqui Eu consegui uma igualzinha Ao que você pediu Igual? Mãe? Igual? Não, Vivi Sabe o que foi? É que tava com promoção Comprei um e ganhou O outro é o que solte A outra tá aí dentro Obrigada, mãe Não é igual? Sim, essa é a que eu queria Mas essa é muito roupinha também É um leisinho Ai, gente Ficou perfeito Eu amei Ai, que linda Ai, eu amei Ai, eu amei Ai, eu amei Eu amei Então, vamos para a segunda rodada Primeira rodada Foi sucesso? Uhum Foi sucesso Mãe, pode ser dois minutos Aí fecha um pouco Porque um minuto só não é o suficiente Para desenhar e pintar Tá bom Mistura Para eu ganhar, tá? Não, filha Por favor Não, filha Não é assim Por favor, por favor A tua, eu tenho que fechar Se você não ganhar A mamãe vai dizer uma loja legal para você Tá Um, dois, três E Um, dois, três E Já Escolha Você pode fazer um ou outro Você vai escolher Unido, unido Você vai escolher Qual que você quer Unido, unido O que ela não sabe fazer Você acertou, Flora Yeah A minha loja vai ser Michael Michael Tá bom Então você tem dois minutos para desenhar Deixa eu marcar aqui Desenhar e pintar o que você quer, tá? Você já sabe o que você quer? Sim Espera aí Um, dois, três E Gente, o que será isso? Você quer saber Eu tenho que saber Você está desenhando bem? Sim Ai, Clô Você deve ter o pé dentro de três coisas, hein, Clô É, não Eu só estou brincando Isso é o que? Terminou? Sim Clô Terminou muito antes do tempo Não vai querer fazer mais nada Não Não vou querer fazer Então faça Não, eu não vou Não, só isso Tá bom Gente, olha o que a Clô desenhou E fecha os olhos Pode misturar, Clô Vai, Vi A sua chance agora De assentar para ganhar as lojas que você quer Ah, você fez É, vai Você escolhe Ela me donou, gente Vans Vans, Vivi Vans é preto, Vivi Vai desenhar agora Dois minutos, né Um, dois, três e... Já Eu terminei Gente, a Vivi terminou E agora eu vou comprar Essa segunda roda Essa daqui é da Clô Que é na Michael, né Que ela escolheu Vamos ver o que é isso Vai ser Nossas pedrinhas, né Será que tem umas pedrinhas para pintar? Pelo menos se tiver umas para pintar Acho que ela vai gostar Ó, eu vou tentar aqui Pesquisar Gente, da Clô Tá complicado Já olhei aqui essas pedrinhas Não sei o que é que ela quer Não sei o que é que ela quer Gente, eu achei esse kit aqui de pedrinhas para pintar Mas não tem nenhum comentário Eu não sei se é bom ou não Vou procurar mais algum aqui Gente, ainda achei outro mais legal Que tinha uns comentários melhores E eu comprei E quando chegar vocês vão ver Aqui no site também Vamos ver aqui, né Olha só Vou procurar agora, gente Gente Comprei um moletom bem legal para a Vivi Eu acho que ela vai gostar Segunda rodada A Clô pegou essas pedrinhas Gente Não foi? E a Vivi pediu isso, não foi? Essa jaqueta? Sim Olha aqui Deixa eu mostrar a Clô, Clô Clô Eu não achei essas pedrinhas Quer dizer, eu não sabia o que era assim Essas pedrinhas Eu comprei essas daqui Era essa? Ah, mas tá tudo bem, mãe Qual era que você queria? Eu queria só encontrar a Vivi Mas tá tudo bem, eu gostei Ah, umas pedrinhas pequenininhas que a Vivi tem Coloridas Sim Mas a mamãe não achou Mãe, tá tudo bem, mãe Que eu gostei Esse daqui, ó Com a quarentena você vai poder pintar e fazer arte Eu achei muito legal Eu gosto esse, mãe Você gostou? Sim Até que você não visse tocar Que eu gostei A Vivi, a Vivi pediu isso daqui Que é isso Que é o moletom, é? Sim Colorido Ai, gente Eu consegui esse daqui É, é esse, sim E dá pra usar com o seu tênis Sim Mãe Nessa vez você tá acertando tudo, hein? Uhum Meninas Última rodada Última rodada Preste atenção Pra vocês escolherem alguma coisa legal Mãe Clô, tá preparada? Fecha os olhos Eu só tava com sono Você já sabe o que você quer? Sim Então vamos lá Vamos ver se você acerta a loja Vai Um, dois, três Eita Mãe Eita, Clô, Clô Você não acertou o botão Mamãe que vai escolher a loja pra você E qual é uma boa? Oh Oh, meu amor Então, peraí, Clô, Clô, vou dizer qual é a loja pra você A sua loja vai ser Amazon Não Não pode ver Tá Peraí, deixa eu marcar os dois minutos Você tem dois minutos Pode começar Gente, a coisa terminou de desenhar Agora esperar a Vivi Vamos lá Ver se a Vivi acerta Pra ela escolher a loja Vamos lá Se a Vivi acertar Gente, eu tô frita Um, dois, três E... Ganhei Ganhei Preparada, Vi Qual é a loja que você vai querer? Apple Qual, Vi? Apple Tem certeza? Sim Mas a época tá fechada A loja online não tá Peraí, dois minutos pra Vivi Acho que ela nem vai precisar disso Eu já tenho certeza que eu quero É, eu também já arrumei aqui Um, dois, três E um Eu não sei o que é isso aqui não, viu? Ah, então tá Tudo bem Ah Você sabe o que é isso, Clô? Sim, mas Clô Acabou Terminou? É, sim Gente, agora eu vou comprar Essa terceira rodada online Gente, a Clô desenhou isso daqui Que eu acho Que ela tá apontando aqui Porque ela quer mostrar só a fantasia Porque ela nem desenhou as pernas É só pra mostrar a roupa Acho que essa daqui é a Clio Da monstra, porque ela fala muito Que é uma fantasia da Clio Já me pediu mais mil vezes Agora não sei se a gente vai achar, né? Gente, esse super monstro Esqueça a Clio Não é muito famoso Acho que não vai encontrar Ai, ai, ai Olha a primeira, Clio Gente, pra quem não assistiu o vídeo da gente Do futebol Tudo que a bola acertar Eu compro A Vivi acertou No relógio da Apple E a loja da Apple Estava fechada Então ela não ganhou, gente Então eu fiquei morrendo de pena Porque teve o desafio desse primeiro Que ela desenhou E eu comprei Um relógio parecido Depois O segundo desafio Ela ganhou E a loja fechada E esse eu não tive como escapar Agora eu vou ter que comprar Gente, eu vou escolher agora A cor da pulseira Essa dúvida E vou escolher também A Eu não vou pegar Gente, eu comprei o relógio da Vivi Só que daqui a pouco Vocês vão descobrir a cor da pulseira E a cor do relógio Gente, última rodada Gente, a Cloplo E desenhou Esse daqui Que eu já comprei Né? Que é isso, Clop? A A fantasia que eu quero Qual é a fantasia de quem? Daquilo Daquilo Será que eu não vou acertar, Clop? É É? É Gente, olha Filha, olha a brega Vê se dá pra você Você gostou? Sim, mãe Sim, mãe Crião Eu gosto de vir, gente Aqui Eu gosto de vir Vocês duas são parecidas agora com o casaco É E gente E a Vivi pediu, gente Um relógio Será que dessa vez ela vai ganhar? Será? Eu não sei Será? Será? Tchan, 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 tchan É trollagem, mãe Abra pra ver Não acredito Já tô gostando Será que você queria pulseira branca? Você não colocou a cor? Sim, eu gostei Sim, mãe Não coloria porque eu queria a branca mesmo Tá bom, vamos lá Sai, eu gosto Uh, gente, olha E aí, vocês gostaram? Sim Então, gente, foi só que vocês tenham gostado desse vídeo Então, lembre de deixar seu like Compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook E no WhatsApp E... Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Vocês estão vendo esses dois vídeos aqui? Clique em um deles para continuar assistindo o Mundo da Vivi E aí E aí